Oi, Darks! Meu nome é Ariadne Martins e você está no canal Dark Academy. O não queria dormir mesmo de hoje é... O mistério das máscaras de chumbo. Antes de começar, não se esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar e ao final você me conta nos comentários o que você achou. Se você conhece alguma lenda, alguma creepypasta, alguma thread do Twitter, algum fórum de alguma história de terror, alguma história mais global, me envia por e-mail, canaldarkacademy.com ou você pode me enviar no direct do Instagram, arroba canaldarkacademy. O mistério das máscaras de chumbo é um mix entre uma cena do crime e um não queria dormir mesmo. Porém, em toda pesquisa que eu fazia, de alguma forma a conotação ia indo para uma coisa mais sobrenatural e para questões mais conspiratórias, então eu decidi trazer nesse quadro aqui. Eu usei algumas fontes da internet, mas principalmente eu reassisti aquele Linha Direta Mistério que trata completinho sobre esse caso, inclusive tem disponível aí no YouTube. Esse era um dos raros momentos que meus pais deixavam assistir o Linha Direta. Só quem era dessa época sabe o quanto só o barulho daquela vinheta, aquela musiquinha já causa muito medo. No dia 17 de agosto de 1966, uma senhora chamada Gracinda Barbosa Coutinho de Souza estava acompanhada de seus três filhos num carro. Eram dois meninos e uma menina e eles estavam passando pela Alameda Boaventura no bairro Fonseca, em Niterói, no Rio de Janeiro. Era uma noite de muita tempestade e sua filha de sete anos, chamada Denise, estava dizendo para todo mundo no carro que estava vendo uma coisa, um objeto no alto do morro. E todo mundo parou para ver e realmente tinha um objeto brilhante, multicolorido, principalmente de cor alaranjada, com um anel de fogo em raios azuis em múltiplas direções. O morro onde isso foi visto foi o Morro do Viten, em Niterói, no Rio de Janeiro. Esse depoimento foi parar na imprensa e depois que muitas pessoas ouviram, tiveram coragem de ligar para a polícia e falaram que tinham visto a mesma coisa, na mesma hora e no mesmo local e na mesma data. Bom, no dia 20 de agosto de 1966, um jovem rapaz chamado Jorge da Costa estava ali pelas encostas do Morro do Viten procurando uma pipa que ele estava soltando e caiu por ali. Enquanto ele procurava, ele acabou sentindo um cheiro muito forte, muito ruim e se deparou com algo amedrontador. Um dos maiores mistérios que nós temos no Brasil até hoje. Eram dois homens mortos, vestidos com sobretudos e usando estranhas máscaras de chumbo. Isso aí já era por volta de umas 18 horas, então o Jorge ele pega e liga para a segunda delegacia de polícia de Niterói. Como já era noite, lembrando que já naquela época tinham certa dificuldade de locomoção, a polícia decide ir de manhã junto com jornalistas e bombeiros para poder resgatar esses corpos. Então quando eles chegam lá, eles dão uma olhada ao redor e percebem que não tem nenhum sinal de luta, nem nas duas pessoas, nem ao redor do local. Esses dois homens foram constatados como Manuel Pereira da Cruz e Miguel José Viana. Eles eram técnicos de eletrônica. Eles eram da cidade de Campos do Goitacazes, que era mais ou menos umas 3 horas e meia de distância do local onde eles foram encontrados. Os corpos deles estavam próximos, um ao lado do outro. Eles estavam deitados com as costas no chão, numa cama feita com folhas de pintoba. Essa planta é uma espécie de palmeira, que foi colocada ali, cortada ali, para que eles ficassem em cima, porém não encontraram a faca que foi usada para poder cortar essas folhas no local. Então a partir daí eles instauram um inquérito para refazer os passos do Manuel e do Miguel e achar uma explicação plausível para o que tinha acontecido ali no Morro do Vintém. Os corpos foram levados para análise, porém não foi encontrado nenhum ferimento, nada que explicasse a morte deles. E como eles estavam em um avançado estado de decomposição, por causa da chuva e do tempo que havia passado, não foi possível fazer algum exame toxicológico para saber se tinha sido ingerido algum tipo de droga. Lembrando que esse caso é antigo e em 1966 as formas de investigação eram um pouco mais limitadas do que atualmente. Eles conseguiram determinar que as máscaras de chumbo tinham sido confeccionadas lá na oficina radiotécnica do Manuel e do Miguel, lá em Campos do Goitacazes. E isso foi possível saber porque eles encontraram os restos da placa que foi utilizada para fazer essas máscaras. E a partir disso eles começaram a criar uma linha do tempo dos passos deles. No dia 16 de agosto de 1966, eles falam para as esposas deles que eles estão indo para São Paulo para fazer algumas compras de materiais para a oficina deles e também que eles estavam pretendendo comprar um carro usado. Manuel leva consigo uma quantia de 2 milhões e 300 mil cruzeiros para fazer essas compras. Então no dia 17 de agosto de 1966, eles saem da rodoviária de Campos do Goitacazes às 9 da manhã e chegam na rodoviária de Niterói por volta das 14h30. A polícia descobriu que eles passaram em uma loja de eletrônicos que eles já eram fregueses, chamada Fluoscope. Eu estou falando chamava porque eu não sei se essa loja ainda existe ou ainda dei uma procurada, mas não achei nada a respeito. Essa loja ficava no centro de Niterói. Depois eles passam em outra loja, compram capas de chuva, aí eles vão num bar, compram uma água mineral magnesiana e um maço de cigarro. A garçonete desse bar disse que o Miguel estava muito nervoso. Ele estava agitado, ansioso e toda hora ficava olhando para o relógio. Desse bar, eles seguiram diretamente para o Morro do Vintém, onde eles foram encontrados sem vida posteriormente. Um número considerável de testemunhas em alguns lugares que eu vi afirmava ter visto o Manuel e o Miguel chegarem no Morro do Vintém de Egipe e acompanhados de dois homens e uma mulher, todos loiros. Mas essas pessoas nunca foram encontradas. Alguns objetos que foram guardados para poder construir esse caso foram encontrados ali perto deles. Como eu disse, eles estavam com capas de chuva. Os ternos que eles estavam usando estavam limpos, mesmo com toda a chuva que tinha feito. E eles estavam em um avançado estado de decomposição. Foi encontrada a garrafa da água mineral magnesiana vazia. Um par de óculos pretos e um desses óculos tinha em uma de suas hastes uma aliança. Um pacote com duas toalhas. Uma folha de papel laminado que tinha sido usado como um copo. E um lenço com as iniciais MAS. Tinha duas máscaras de chumbo e tinha também um bloco de anotações com símbolos e números que faziam referência a códigos de válvulas eletrônicas. No bolso de um deles tinha uma quantia de 57 mil cruzeiros, que era o equivalente a 68 dólares. E no outro tinha cerca de 4 mil cruzeiros, que era 2 dólares na época. E também estavam no bolso os relógios deles. A polícia encontrou uma nota enrolada num bilhete no bolso de um deles. E essa nota dizia o seguinte. No começo a hipótese foi de que eles tinham sido eletrocutados por algum raio, porque como eu disse pra vocês, aquela foi uma noite de muita tempestade, tava realmente pejando muito no Morro do Vintém. Mas como já tinha passado um tempo desde que isso tinha acontecido, dificilmente seria possível encontrar os sinais desse raio, tanto nos corpos deles quanto no local. Uma outra questão é que no dia 18 de agosto de 1966, um moço chamado Paulo Antônio tava ali no Morro do Vintém caçando passarinho. E ele viu os corpos do Manuel e do Miguel e contactou a rádio patrulha local. O guarda que tava ali nessa patrulha se chamava Antônio Guerra. E o delegado responsável pela investigação queria entender por que que ele não fez nada, não comunicou em relação ao Manuel e ao Miguel. Mas eu também não achei uma resposta sobre isso. O que eu achei foi que ele pensou que poderia ter tido uma revista dos corpos por esse moço da guarda ou por qualquer outra pessoa, às vezes um roubo, um saque ali. Mas se isso tivesse acontecido, por que que teriam esses valores no bolso deles ainda? Mas ainda assim existe o questionamento de onde tá o resto do dinheiro do Manuel e do Miguel. A falta de objetos pra que pudesse ter sido cortado aquelas folhas de pintor, pra deixar do jeito que estavam, embaixo dos corpos. E além disso, o bilhete, as máscaras de chumbo, todo o cenário disposto daquela forma, reforçava muito de que havia uma presença de uma terceira pessoa. Ou até mesmo mais pessoas que tivessem, por exemplo, dirigindo ou fazendo parte de alguma pesquisa. Mas isso nunca foi confirmado. Durante as investigações, a polícia chega a prender um amigo do Manuel e do Miguel, chamado Elcio Correa Gomes. Ele foi descrito como um espírita envolvido em experiências estranhas e grandiosas, junto com o Manuel e com o Miguel. Inclusive, tinha uma história de que eles três geraram uma grande explosão na praia de Atafuna, que fica em São João da Barra, no interior do Rio de Janeiro. Foi uma explosão tão grande que as pessoas acharam que tava chegando um terremoto e correram, ficaram desesperadas. E chegou a ser, inclusive, investigada pela Marinha Brasileira. Mas, no final das contas, em relação à investigação do Morro do Vintém e do Mistério das Máscaras de Chumbo, o Elcio não teve comprovação da presença dele no decorrer da história, no caminho ou até mesmo no local. Então, ele foi liberado. Como a linha relacionada à espiritualidade e à OVNIs estava se fortalecendo muito, eles descobriram que no caminho ali do Morro do Vintém tinha um centro espírita que tinha algumas experiências relacionadas a essas coisas, mas eles nunca conseguiram provar algum vínculo desse centro espírita com o Manuel, com o Miguel ou com alguma coisa que aconteceu naquela noite. Você se lembra que lá no começo do vídeo eu contei sobre uma senhora que estava com os filhos e viu um objeto com a dor não identificado, envolto de muitas luzes no alto do Morro do Vintém e que isso, posteriormente, foi relatado por outras pessoas? Então, aconteceu exatamente na mesma noite da morte do Manuel e do Miguel e foi a maior motivação para que eu trouxesse esse caso como não queria dormir mesmo ao invés de uma cena do crime. Uma figura importante da parapsicologia fez algumas afirmações sobre esse caso, o Padre Quevedo, para quem é das antigas aí sabe de quem eu estou falando. E ele falou para o jornal O Globo na época que máscaras de chumbo eram utilizadas para testes mortíferos de ocultismo. De acordo com ele, no ocultismo, a admissão de que existem outros mundos que emitem irradiações luminosas que podem afetar o terceiro olho e que as máscaras de chumbo eram utilizadas para fazer a proteção desse terceiro olho. Além disso, ele disse que para ter esse tipo de experiência, havia necessidade de utilização de um certo tipo de droga para entrar em transe e estar em jejum para gerar um certo desequilíbrio mental e físico. Essa experiência é descrita por ele como uma experiência psigama, que ao pé da letra significa conhecimento da própria alma. A explicação sobre essa experiência é bem complexa, mas tem bastante fonte aí na internet. Mas em suma, ela basicamente trata-se de uma experiência que envolve uma percepção extrasensorial. Um detalhe que deixa esse caso ainda mais misterioso, durante a investigação desse caso, a polícia descobriu que, em 1962, um técnico de televisão chamado Hermes foi encontrado sem vida no Morro do Cruzeiro, em Neves. Ele não tinha nenhum sinal de violência no corpo, estava com todos os pertences dele e uma máscara de chumbo. De acordo com alguns depoimentos, o Hermes subiu esse morro para captar alguns sinais de televisão, mas não foi encontrado nenhum aparelho junto dele em relação a isso. E que ele também havia engolido um comprimido redondo, mas morreu porque não estava preparado fisicamente para essa experiência. Houveram muitas investigações, muito depoimento e também uma cobertura gigantesca da mídia diante desse mistério. Então, no dia 25 de agosto de 1967, eles exumam os corpos do Manoel e do Miguel, mas não descobrem absolutamente nada de relevante para o caso. E em maio de 1969, pela falta de provas, a Justiça Brasileira encerra o caso. E há quase 60 anos, esse é um dos maiores mistérios que pairam aqui no território brasileiro e no nosso imaginário. E aí, você queria dormir hoje? O que aconteceu nesse mistério? Do que se trata? É uma abdução? Uma experiência? Um delírio? Um crime? O que eram aquelas máscaras? E do que se tratavam aqueles bilhetes? Conta aqui pra mim nos comentários. Se você tem alguma creepypasta, lenda, história, alguma thread de terror, algo que paira no solo brasileiro como um mistério, me envia por e-mail, canal darkacademy, arroba gmail.com ou você pode me enviar no direct do Instagram, arroba canal darkacademy. Gostaram do fundo novo? Se eu não tiver conseguido colocar nenhum efeito, finge que é só um conceito e não ri, tá? Pode ri, sim. Até o próximo vídeo.